Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu espero que todo mundo aí, manos, tenha uma ótima semana. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre uma possível nova arma mítica que vai ser lançada ainda nessa temporada. Tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei com vocês que quem sabe já nessa semana, na quinta-feira, né, quando começar a sexta semana dessa temporada, vai ser adicionado no mapa o novo chefe, né, que é o Pantera Negra. De acordo com o desafio vazado aí da sexta semana, o poder mítico do Pantera Negra vai ser lançado no jogo já nessa quinta-feira e quem sabe, né, por conta desse motivo, o chefe Pantera Negra também vai aparecer no mapa. Claro, né, que não é confirmado que o chefe vai aparecer no mapa só por conta aí do poder mítico, sendo que, por exemplo, o poder aí do Thor, do surfista prateado, a gente pode encontrar nos Queen Jets, né, destruindo os drones e eles não são chefes, né, que estão dentro do mapa do jogo. De qualquer forma, há sim uma possibilidade que o Pantera Negra vai ser colocado no mapa sendo um novo chefe, mas como eu disse, por enquanto nada confirmado. E olhem só, ontem, né, um pouco mais tarde aí que eu postei o vídeo, foi descoberto dentro dos arquivos do jogo uma nova arma mítica que pertence à mística, isso mesmo. Bom, tipo assim, a mística, né, todo mundo sabe, é uma heroína, né, que tá no passe dessa temporada também e quem sabe, né, de acordo com esse vazamento, ela também pode ser uma chefe que vai ser adicionada no mapa do jogo. Porque, tipo assim, mano, como dá pra ver na tela, foi vazado uma arma mítica chamada Pistolas Duplas Automáticas. E como dá pra ver o design dessa pistola dupla é muito parecida com uma Uzi. E se eu não me engano, essa arma já tinha sido vazada há muito tempo atrás e até hoje nunca foi lançada no Fortnite, então quem sabe ela vai ser lançada daqui a pouco pertencendo à mística, que vai ser um novo item mítico, né, pra gente poder encontrar dentro do mapa do jogo. E isso é um vazamento muito interessante, já que nessa temporada não tem armas míticas, somente poderes míticos. Então quem sabe, essa vai ser a primeira arma mítica, né, lançada no jogo nessa temporada. E esse vazamento, né, também indica pra gente, quem sabe, que a mística vai ser uma nova chefe que vai ser adicionada no futuro dessa temporada no mapa também. Claro, né, que isso aqui não é confirmado, mas os leakers já estão comentando que a mística vai carregar essa arma mítica e quando a gente eliminar ela, a gente pode usar essa arma então na mochila durante as partidas. E um detalhe importante é que as estatísticas, né, os detalhes dessa arma são muito parecidos com a P90 da variante épica. Olhem só, já foi vazado alguns detalhes da arma. O dano de 20, Fahrenheit 10, o tamanho do pente 40, balas por tiro 1 e tempo de recarga 3.13 segundos. Talvez só olhando esses números aqui vocês não tenham tanta noção se a arma vai ser boa ou não. De qualquer forma, já foi vazado então a gameplay dessa arma dentro do jogo que vocês conferem agora. Olhem só. Bom, como deu pra ver, aparentemente vai ser uma arma muito poderosa, já que ela dá os tiros muito rápido, né, o pente acaba em poucos segundos. Então quem sabe essa arma, né, muito poderosa vai ser lançada super em breve pertencendo à mística e quem sabe ela vai ser uma nova chefe, né, que vai aparecer no mapa no futuro do jogo também. Por enquanto, claro, apenas um vazamento, nada confirmado que esse item mítico vai ser lançado e que a mística vai aparecer no mapa também. De qualquer forma, se tiver outras informações a respeito disso no futuro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E rapaziada, nesse vídeo também separei uma notícia a respeito do competitivo do jogo. Se você participa bastante, né, de campeonatos e você gosta de acompanhar os Pro Players, fique ligado que o torneio oficial dessa temporada, Fortnite Champions Series, vai começar já no mês que vem. Olhem só o que a Epic Games comentou nessa matéria aqui. O Fortnite Champions Series do capítulo 2, temporada 4, começa em 9 de outubro. Olá, fãs do Fortnite. O FNCS dessa temporada começa em breve. Prepare seu trio, garantindo que todos os jogadores alcançaram a divisão dos campeões no modo arena. O primeiro estágio desse torneio começa na sexta-feira, 9 de outubro. Para o servidor do Oriente Médio, a ação começa na quinta-feira, 8 de outubro. Observação. Essa data é um dia antes do início dos estágios anteriores do FNCS. Nossas transmissões retornam para essa temporada do FNCS, com cobertura ao vivo das classificatórias e finais da Europa e da América do Norte e Leste. Confira a ação ao vivo com nossa experiência aprimorada de espectador em um arte.fortnite.com no nosso canal do Fortnite no YouTube ou ganhe itens cosméticos ao assistir a um canal com drops habilitados na Twitch. A transmissão oficial das classificatórias vai ao ar todo sábado e domingo a partir do dia 10 de outubro. Nessa temporada, as finais do FNCS vão de 29 de outubro a 1 de novembro e também contam com transmissões. A programação é a mesma para todos os dias de transmissão. Programação então do FNCS, horário de Brasília. 2 horas da tarde, início aí da transmissão. 2 horas e 15, cobertura ao vivo Europa. 6 horas e 15, cobertura ao vivo América do Norte e Leste. E 9 horas e meia da noite, previsão de fim. Twitch drops do FNCS. Espectadores na Twitch poderão obter itens do Fortnite com temática do FNCS, incluindo um spray, um emoticon e um acessório para as costas. Observação, certifique-se de que sua conta Epic já está vinculada à conta Twitch e que você está assistindo a um canal com drops habilitados. Ou seja, se você acompanhar as transmissões do FNCS no canal oficial do Fortnite lá no Twitch, você vai conseguir na sua conta 3 itens gratuitos. Um emoticon e um spray com o símbolo do FNCS, como dá pra ver na tela, e também a mochila chamada Number One, que é essa mãozinha ali com o número 1, tá ligado? Essa recompensa já foi dada de graça na temporada passada, né, do FNCS também, só que como dá pra ver a recompensa Number One dessa temporada, a mochila tem uma cor diferente. Então, se você está afim de ganhar essas 3 recompensas gratuitas, fique ligado, você vai conseguir na sua conta assim que começar as transmissões oficiais do FNCS lá no Twitch. E um detalhe muito importante é que pra você conseguir as recompensas gratuitas, você tem que estar com a conta Epic Games e Twitch vinculadas, ok? E, manos, olhem só, agora eu quero falar sobre uma mudança no mapa, uma pequena mudança que tem relação com a parceira do Rocket League. Bom, todo mundo sabe que nesse final de semana começou o evento chamado Lema-Rama, o evento, né, da parceira com o Rocket League aí junto com o Fortnite. E, tipo assim, mano, se vocês não perceberam, foi colocado dentro de uma casa no mapa do jogo, ali perto do Literal Límpico, alguns detalhes bem bacanas do Rocket League, como dá pra ver no vídeo de fundo. Essa casa é aquela mansão que fica na beira do morrinho, tá ligado? Na beirada daquela montanha, onde tinha um guindáxia que caiu bem do lado, enfim, uma casa muito bonita e agora, como dá pra notar, tem alguns detalhes do Rocket League dentro dela. Alguns pôsteres, imagens, tem um troféu do Rocket League também, né, os carrinhos espalhados pela casa. Então tá aí, né, uma pequena mudança no mapa colocada pela Epic Games, que tem relação com essa parceria. De qualquer forma, não é uma grande mudança, né, mesmo assim. Eu achei bacana falar sobre isso aqui no vídeo de hoje também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou aí do vazamento da nova arma mítica, né, aparentemente da mística, que vai ser lançada em breve no jogo. Eu não sei se a mística vai ser uma nova chefe, né, que vai ser lançada no mapa, porque, como eu disse pra vocês, o Pantera Negra possivelmente vai ser um novo chefe também. Então eu acho, né, que um dos dois não vai aparecer no mapa. Não creio, né, que vão ter tantos chefes até o final dessa temporada. Mesmo assim, né, foi vazado um novo item mítico, né, que pertence à mística. Então se tiver outras informações no futuro, né, por enquanto apenas vazamentos, eu atualizo vocês no canal, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, Zé, um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar ligado quando começar as transmissões oficiais do FNCS, todo mundo que acompanhar no canal oficial do Fortnite lá no Twitch vai conseguir três itens gratuitos na conta. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui!